Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo eu falarei um pouco sobre adição, subtração, multiplicação e divisão com frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar com adição de frações. Eu vou apresentar aqui uma técnica muito rápida e eficiente para você fazer adição de frações agora. Temos aqui 1 meio mais 2 terços, você pode fazer até com cálculo mental, ok? Se você aprender essa técnica, ela vale a pena. Veja só, para poder fazer essa adição de frações a gente vai começar multiplicando, isso mesmo, multiplicando os denominadores. Quanto é 2 vezes 3? Você sabe que 2 vezes 3 é igual a 6, eu escrevo bem aqui. Em seguida eu vou fazer outra multiplicação. Quanto é 1 vezes 3? 1 vezes 3 é igual a 3? Eu escrevo bem aqui. Estamos fazendo uma adição, eu coloco o sinal de mais bem aqui. E finalmente eu multiplico aqui, 2 vezes 2, quanto é? 2 vezes 2 é 4, é isso que eu escrevo em seguida. E a gente já está quase terminando. O numerador vai ser quanto? A parte de cima vai ser 3 mais 4, 7. E o denominador? 6. Acabou. Simples, rápido, fácil desse jeito. Dá até para fazer com cálculo mental. 2 vezes 3 é 6, coloquei aqui. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 2 é 4, 3 mais 4, 7. Acabou. Pronto, essa técnica é fenomenal e eu sugiro que você use essa técnica quando os números forem pequenos. 1, 2, 3, os números são pequenos. Dá para utilizar essa técnica até com cálculo mental. E ela serve para adição e também para subtração. Vamos aplicar a mesma técnica agora para fazer uma subtração. Acompanhe. Eu vou começar multiplicando os denominadores. Quanto é 4 vezes 7? Você sabe da tabuada que 4 vezes 7 é igual a 28. Aqui está. Agora, a ordem é importante. Primeiro, você vai fazer essa multiplicação aqui. Quanto é 5 vezes 7? 5 vezes 7, professor, é 35. Beleza, aqui está. Dessa vez, estamos fazendo uma subtração. Coloca o sinal de menos bem aqui. Em seguida, eu vou multiplicar aqui. Quanto é 4 vezes 1? 4 vezes 1 é moleza. Todo o número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, é 4. Acabou. Agora, é só concluir e correr para o abraço. O denominador é 28. Eu vou repetir bem aqui. E você sabe que 35 menos 4 é igual a 31. Então, o resultado é 31, 28 avos. Fácil assim. Multipliquei aqui embaixo. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. 4 vezes 1, 4. 35 menos 4, 31. 5 quartos menos 1 sétimo é igual a 31, 28 avos. Moleza, na verdade. Se você gostou dessa dica, já deixa o seu like. Professor, e o MMC, professor? Na escola, estão me ensinando a fazer adição e subtração de frações com MMC. Bom, é útil. É útil saber usar o MMC nesses cálculos. Porém, quando os números são pequenos, eu prefiro essa técnica, que eu chamo de técnica rápida. Eu chamo de técnica rápida essa técnica aqui de cima. Porém, quando os denominadores são números ali um pouquinho maiores, por exemplo, aqui no caso, tu não ia querer multiplicar 12 vezes 15, né? E aqui tu não ia querer multiplicar 8 vezes 12, né? Porque aí você estaria trabalhando com números grandes. Então, para evitar trabalhar com números grandes, você pode utilizar o MMC. Eu vou supor aqui nesse vídeo que você já sabe, é, eu vou supor que você já sabe calcular MMC. E eu vou mostrar como você pode utilizar o MMC para fazer essa adição aqui, por exemplo. O MMC de 12 e 15, eu vou te dizer, é o número 60. Se você não souber calcular MMC, você deixa aí um comentário dizendo assim, Professor, coloca aí um link de um vídeo no qual você ensina MMC. Aí eu ajudo, tá? Bom, o MMC de 12 e 15 é 60. 60 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 12 e também é um múltiplo de 15, tá? Por exemplo, 60 é quantas vezes 12? 60, cara, é 5 vezes 12, exatamente. Se tu multiplicar 5 vezes 12, tu encontra 60. 60 é um múltiplo de 12, ele é 5 vezes 12. Para determinar o número aqui de cima, eu multiplico aqui em cima por 5 também, ok? 5 vezes 7, quanto é? É 35, aqui está. A gente pode até dizer que 7 e 12 avos é uma fração equivalente a 35, 60 avos. O 60 é um múltiplo de 15. Sabe quantas vezes 15 é igual a 60? 4 vezes 15. 4 vezes 15 é igual a 60. Então, eu venho aqui e multiplico por 4. Veja só, 4 vezes 11 é fácil, é 40 e 4. A gente pode até dizer que 11 e 15 avos é uma fração equivalente a 44, 60 avos. Aí fica muito fácil, porque quando as frações têm denominadores iguais, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Quanto é 35 mais 44? É 79. Então, eu vou dizer para você que o resultado de 7 e 12 avos mais 11 e 15 avos é 79, 60 avos. Desse jeito. E fica rápido se você souber quem? O MMC. O MMC de 12 e 15 é 60. E qual é o MMC de 8 e 12? Será que você sabe? O MMC, galera, de 8 e 12 é o número 24. Exatamente. 24 é um múltiplo de 8, 24 é um múltiplo de 12, e mais do que isso, ele é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 8 e também de 12. Então, nessa vez aqui, nesse exemplo, eu vou utilizar aqui o denominador 24. É o menor múltiplo comum, a 8 e 12. Bom, a gente pode observar o quê? 24 é 3 vezes 8. Então, aqui em cima eu multiplico por 3 também. 3 vezes 7, quanto é? É igual a 21. O 24 é um múltiplo de 12, né? Ele é igual a 2 vezes 12. Então, aqui em cima eu multiplico por 2 também. 2 vezes 5 é igual a 10. A gente pode dizer que 7 oitavos é equivalente a 21 vinte e quatro avos. A gente pode dizer que 5 dozeavos é equivalente a 10 vinte e quatro avos. A gente troca essas frações por novas frações com denominadores iguais, porque aí é muito fácil. Basta repetir o denominador, que no caso é 24, e fazer a conta com os numeradores. 21 menos 10, quanto é? É 11. Então, o resultado aqui é 11 vinte e quatro avos. É fácil se você souber o MMC, menor múltiplo comum, tá bom? Se os números forem pequenos, usa a técnica rápida. Se os números forem um pouco maiores, você pode querer usar o MMC e essa técnica aqui. Demora um pouco mais, mas pode ser mais fácil, ok? Professor, adição e subtração, já entendi. E multiplicação, como é que faz? Cara, é mais fácil. Vou te contar. Multiplicar e dividir frações é mais fácil que somar e subtrair. Mais fácil. Por que, professor, explica aí, cara? Pronto, eu vou explicar. Para multiplicar frações, é só multiplicar em cima, multiplicar embaixo. Ah, se para adicionar fosse assim, né? Mas não é. Para multiplicar, é só multiplicar em cima. Veja, uma vez dois é dois, e também você tem que multiplicar embaixo. Duas vezes três é seis. Acabou. É claro, aqui nesse canal, a gente gosta de simplificar sempre que for possível. E aqui, nesse caso, dá para simplificar, né, galera? A gente pode dividir tanto o numerador como o denominador, ambos por dois. Ambos são divisíveis por dois. Veja que dois dividido por dois é igual a um, e seis dividido por dois é igual a três. Então, o resultado aqui, neste caso, é um terço, beleza? Mas, isso já é fácil, né? Porque é só multiplicar em cima, multiplicar embaixo, simplifica o resultado, se tu quiser. Mas, pode ser mais fácil ainda, se tu simplificar antes. Exatamente, tu pode simplificar antes. E fica mais fácil. Por exemplo, aqui, se tu quisesse só multiplicar em cima e multiplicar embaixo, daria um pouquinho, assim, mais de trabalho, né? Tu ia ter que ver quanto é oito vezes vinte e um, sete vezes dez, colocar aqui, e simplificar, se tu quiser o resultado simplificado. Porém, tu pode simplificar antes. E como é que tu vai fazer isso? Basta procurar, aqui nos números de cima e aqui nos números de baixo, pares de números que podem ser, que são divisíveis por um mesmo número. Como assim? Observe. Tanto o oito aqui, como o dez, ambos são divisíveis por dois, não é verdade? Então, posso simplificar dividindo o oito e o dez antes por dois. Oito dividido por dois é igual a quatro. Eu corto e coloco o quatro no lugar. O dez dividido por dois é igual a cinco. Eu coloco aqui no lugar. Pronto, simplifiquei já. Mas, eu posso simplificar um pouco mais, porque o vinte e um e o sete, ambos são divisíveis por sete. Eu tenho um par aqui de números divisíveis por sete. Vinte e um dividido por sete é igual a três. E sete dividido por sete é igual a um. Beleza? Pronto, agora eu já vou trabalhar com números bem menores, o que é mais fácil, né? Veja só. Quatro vezes três é igual a doze. Eu escrevo bem aqui. E uma vez cinco é igual a cinco. Eu escrevo bem aqui. A gente pode até dizer que oito sétimos vezes vinte e um décimos é igual a doze quintos. Exatamente. Professor, quer dizer que eu posso simplificar antes? Você pode sim. Vamos refazer essa daqui, só que simplificando antes, para você observar como isso é sensacional. Vamos simplificar antes. Existe aqui um par de números que a gente pode simplificar? Existe. Esse dois e esse dois aqui. Eles formam um par de números que são divisíveis pelo mesmo número. No caso, ambos são divisíveis por dois. Dois dividido por dois é igual a um. Dois dividido por dois é igual a um. Pronto. O que sobrou? Uma vez um, que é igual a um, né? É isso que eu vou colocar aqui em cima. E aqui embaixo o que sobrou? Uma vez três, que é igual a três. Veja que o resultado já foi o mesmo e eu encontrei direto na forma simplificada, porque eu simplifiquei antes. Multiplicação de fração? Multiplica em cima, multiplica embaixo. Se eu quiser menos trabalho, eu simplifico antes. Beleza? Agora vamos concluir com divisão de frações. Deixa eu ver se eu preciso diminuir aqui o meu tamanho. É, eu preciso. Vou ficar bem pequenininho aqui, ó. Mas o que você precisa é prestar atenção nos cálculos, né? E ver como fazer isso aqui. Não vai prestar atenção em mim, né? Vai prestar atenção aqui na conta, né? Então, vamos lá. Para dividir frações, olha, a regra é clara. Repete a primeira fração, que no caso é a de cima, tá? E multiplica pelo inverso da segunda fração. A gente usa um pontinho assim, ó, para indicar multiplicação, tá? Quando você é bebê, você usa um xzinho assim, né? Para indicar multiplicação. Aí você vai crescendo, a gente começa a utilizar um pontinho para indicar multiplicação. Tanto faz, na verdade, tá bom? Então, a gente repete a primeira fração, que é 4 quintos, tá? E multiplica pelo inverso. Inverte, ó. Aqui o 1 está em cima, o 3 embaixo. Invertendo, o 3 vai para cima e o 1 vai para baixo, tá bom? Repete a primeira fração, que é a de cima aqui, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Aí é só concluir e ser feliz. Lembra do que eu disse sobre multiplicar frações? Multiplica em cima, multiplica embaixo. Se der, você simplifica antes. Nesse caso, não dá para simplificar. Então, vamos lá. 4 vezes 3 é 12, eu estou escrevendo bem aqui. E 5 vezes 1 é 5, eu escrevo bem aqui. Olha só, 12 quintos, né? O mesmo resultado desse. Eu não previ isso. Aconteceu por acaso. Então, vou guardar esse resultado aqui. 12 quintos. Você pode até dizer que 4 quintos dividido por 1 terço é igual a 12 quintos. Quando a gente fala de divisão de frações, o mais comum é a gente representar nesse formato aqui, tá? Um traço grande de fração, você tem uma fração em cima e uma fração embaixo. A gente diz aqui que nós temos 4 quintos dividido por 1 terço. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Porque tu poderia imaginar que 4 quintos dividido por 1 terço seria algo assim, né? 4 quintos dividido por 1 terço. Isso aqui, às vezes, aparece em expressões numéricas. Mas o mais normal, quando tu for falar de divisão de frações, é ver a divisão nesse formato aqui, tá bom? Então, isso aqui aparece, às vezes, tá em expressões numéricas, mas não é muito habitual. O mais comum mesmo é tu ver a divisão de frações nesse formato, mas é bom você conhecer os dois formatos, beleza? Tá na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração pra te ajudar, cara. Se ele ajudou, deixa aquele like, deixa um comentário com uma carinha sorrindo e compartilha esse vídeo com todo mundo que pode aproveitar esse conteúdo. Por exemplo, compartilha com a sua avó. Vai que a tua avó tá estudando e isso aqui é importante pra ela. Às vezes, as pessoas vão concluir o ensino médio já bem mais tarde, né? Então, compartilha até com a sua avó se ela estiver estudando esse assunto. Compartilha com quem você quiser, né, galera? A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus